Hoje eu tenho um recado muito importante para você que segue aqui meu canal, que gosta das minhas aulas, gosta do conteúdo que eu posto aqui. Eu quero dizer que estão abertas as inscrições para a Jornada da Autossuficiência. Essa jornada é um evento que eu criei, já é a segunda edição desse evento. É online, você vai poder assistir de onde você estiver e é gratuito, não vai ter custo nenhum. E nessa jornada, nesse evento, eu vou explicar o passo a passo, vou te dar todo o mapa para quem quer começar uma horta do zero, produzir hortaliças orgânicas. E não só montar uma horta, mas montar uma horta que seja capaz de atender, de abastecer em 100% a sua família o ano inteiro. Aí você não vai precisar mais nem comprar a hortaliça, porque você vai conseguir produzir tudo o que você precisa. Então, se você ainda não se inscreveu na Jornada, que vai acontecer entre os dias 12 e 18 de setembro, se inscreva. Já tem muita gente inscrita, as vagas são limitadas. Então, não perca essa oportunidade de se aprofundar, de conhecer mais e melhor sobre esse tema de produção de hortaliças orgânicas em escala doméstica. Então, o link você vai encontrar aqui na descrição do vídeo, já vou deixar aqui certinho para vocês. É só clicar, vai abrir uma página, nessa página você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, vai clicar lá em concorda e receber as notificações. E aí você vai receber um e-mail lá na sua caixa de entrada, já vai receber um e-mail de confirmação. E ali pelo e-mail a gente vai conversando, eu vou mandar para vocês os links das aulas e vocês vão ter acesso a toda essa informação, todo esse conteúdo que eu estou montando aqui, especialmente para vocês, tá? Então, não perca, vamos lá! Então, te vejo na Jornada da Autossuficiência. Um grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau!